Olá pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar um seminário feito do artigo Processo e reflexão sobre a própria prática de futuros professores de educação física baseado na educação física de ciência turma. O seminário foi feito por alunos da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DEC. Aqui eu escrevi a Menezes, eu dividi em tópicos para ficar mais fácil do pessoal se direcionar e ver cada ponto da apresentação. Primeiro na introdução eu vou explicar sobre o que se trata o artigo. Ele fala sobre cinco estagiários que eles foram fazer os estágios e lá eles tiveram como objetivo marcar tudo o que eles faziam durante o dia, tanto durante as aulas, tanto durante a interação com os alunos como com os professores mais velhos que estavam assistindo a eles no estágio. E eles descreveram em quatro etapas, que seria o descrever, informar, confrontar e reconstruir. Que então, cada uma dessas etapas era feita uma avaliação sobre aquilo que eles estavam apresentando. As aulas com os alunos, com os próprios professores e tudo mais. Os objetivos eram literalmente apresentar as práticas docentes. Então, por exemplo, eles deram uma aula sobre determinado tempo. Então, eles iam lá, eles escreviam o que eles faziam, depois eles informavam a partir da base do que eles usaram para apresentar, para descrever a aula. Seria, por exemplo, ah, dei uma aula sobre vôlei. Então, eles usavam a metodologia deles, descreviam como eles faziam isso, depois eles confrontavam para ver o que eles podiam melhorar para a aula ser mais dinâmica e que ficasse de fácil aprendizado para os alunos. E, por fim, o que eles podiam melhorar em si. Ah, eu esqueci de falar, eles fizeram um estágio na escola de ensino médio. Conviveram com um adolescente de 15, 18 anos. E eles estão na metodologia. Só que eu escrever, que foi o que eu falei, ele revia tudo aquilo que eles faziam. Depois, eles informavam, eles buscavam o significado para aquilo que eles estavam dando aula. Depois, o confrontar, no qual eles pegavam e se perguntavam se aquilo que eles estavam ensinando estava, tipo assim, limpo de se entender, vamos dizer assim. E o reconstruir é se tem alguma outra forma, algum outro método de dar aquela aula que seja mais simples de se explicar. Você pode passar, por favor. Os resultados de cada etapa, que foram o que eles acabaram... Eles fizeram uma tabela daquilo que eles estavam aprendendo, daquilo que eles estavam anotando. Então, em cada etapa, eles tiveram cada resultado. Eu vou passar no próximo slide. Eu fiz um slide para cada tabelinha para vocês verem. Porque no artigo que eu li, tinha a tabela mostrando exatamente o que eles tinham anotado. Pode passar por favor. Aqui, eu descrevi, por exemplo. Eles tiveram os códigos, que seriam esses aqui, e as categorias. Então, relação professor-aluno. Professor como sujeito, 16. Então, eles tiveram 16 motivos para interagir com o pessoal, que seriam aluno e professor. Então, quando eles vão passando as matérias, eles vão interagindo com os alunos de certa forma. Por exemplo, respeito, percepção de situação. Então, em cada etapa, eles escreveram um jeito que seria mais fácil deles fazerem aquilo que eles estavam propondo. Vamos dizer assim. Pode passar o próximo, por favor. O informar. Esse aqui é mais por curiosidade mesmo. Eu não tenho muito o que explicar, porque cada etapa é, na verdade, bem simples. O próximo, por favor. Confrontar. O próximo. E o reconstruir. Seriam essas etapas, que teriam como objetivo mesmo, mais o seu... Como seria a palavra? Desculpa, eu me perco a palavra. Seria mais para a sua... É a sua própria autoavaliação. E o próximo, por favor. As conclusões finais que a gente tira sobre isso. Que é muito importante que professores, que, no caso, alunos que queiram seguir no âmbito de licenciatura, tenham estágios e que eles consigam um professor que já esteja na área, para eles terem, assim, a melhor experiência para serem bons professores. Porque no artigo estava descrito, por exemplo, que muitos deles não sabiam como interagir com os alunos. Então, eles tinham que buscar métodos de fazer que as aulas ficassem interessantes, para que os alunos prestassem atenção neles. Enquanto o professor, por exemplo, você e eu aqui, o professor ficava do lado, auxiliando eles. Então, tipo assim, na minha opinião, esse artigo, ele é muito importante para quem quer seguir a área, ou aconselho para quem quer seguir licenciatura, leia esse artigo. Porque é muito bom, literalmente, eu nem quero seguir a área, eu quero bacharel. E eu gostei muito, porque é, tipo assim, interessantíssimo você ver que, tipo assim, um estágio só de você estar convivendo com os alunos, faz com que você se sinta mais confiante para dar aula, entendeu? Que você fale melhor, que você tenha uma postura melhor, que você instigue os alunos a querer aprender aquilo que você está ensinando. Próximo, que são as minhas referências. Eu peguei a referência do próprio artigo, e no artigo tinham citadores que eles usavam para expressar certas atividades que eles estavam fazendo no âmbito escolar. É fácil. A minha questão é, para vocês que querem fazer licenciatura e para quem não quer, é, na opinião de vocês, o estágio, de forma obrigatória, ele é ou não é importante na formação de professor? Por exemplo, ah, tem os estágios obrigatórios e os estágios não obrigatórios. Vocês acham que os obrigatórios são só para encher a sua grade curricular, ou eles são realmente necessários para que vocês tenham contato com a vida do âmbito escolar? Eu vou falar de que é a maior experiência. É basicamente isso que falam, uma coisa mesmo, tipo assim, os cinco estagiários que fizeram o relatório, eles falaram que eles se sentiram muito mais confiantes de dar aula, de se apresentar em público, de, tipo assim, ter uma postura de professor. Porque quando eles chegaram lá nos primeiros dias, foi muito difícil ganhar a turma, por serem adolescentes de 15, 18 anos, que, tipo assim, ou ficavam no celular, ou não prestavam atenção, mas eles viram que, tipo assim, as pessoas que realmente queriam aprender, eles conseguiram chamar a atenção deles. Então, tipo assim, o conforto é o que se eu fosse fazer a parte de licenciatura, eu gostaria muito de ter estágio, estágio em escolas confiáveis para que eu pudesse ter essa experiência para agregar no meu perfil profissional também, sem ser a parte do, só estágios obrigatórios para cumprir as horas extras que a gente precisa por, por, pela grade retributante. Na hora que tem um professor já experiente do seu lado para você começar a engatá-lo no ramo, é muito melhor do que você simplesmente terminar a faculdade e ser jogada dentro de uma sala de aula com tanto de adolescente, porque adolescente não é fácil de lidar, criança não é fácil de lidar, adulto não é fácil de lidar, ninguém é fácil de lidar, então assim, bacharel, licenciatura, a gente sempre precisa de um apoio, né, de quem já está lá dentro. Isso também fica até mais fácil para você pegar e se ver na carreira, porque eu vejo, eu tive pelo menos um professor que ele era assim, desculpa a palavra, mas ele era um péssimo professor, ele não sabia dar aula, ele não sabia, assim, ser professor mesmo, nem tanto por ele ser de educação física, ele não sabia ser professor, então acho que isso agrega muito de você pegar e ser um bom profissional na área. Então fica uma dica para as pessoas que querem fazer estágio, ter os estágios obrigatórios, começam a partir do 5º período, mas vocês podem fazer os estágios não obrigatórios a qualquer momento. O que a recomendação que eu daria para vocês é, primeiro, balizem-se em bons exemplos, se possível, nem sempre você vai conseguir ter os melhores supervisores de estágio nas escolas, porque vocês vão definir o horário, vão definir o local e nem sempre naquele horário, naquele local estará o melhor exemplo que vocês puderem. Mas se vocês puderem escolher, comecem a andar, perambular pelas escolas ou pelas academias, tentando identificar quem são as referências na área, e aí tentem, sabe, se aproximar dessas pessoas, porque aí vocês vão ter bons exemplos na vida profissional para vocês. Pergunta de vocês para a... Nathalie. Alguém? Alguém? Então tá, gente, parabéns. Obrigado.